Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Vice-Presidente, Executivo, Sras. e Srs. Deputados. Antes de iniciar, queria pedir-lhe que alterasse na ordem de trabalhos o ponto 4, porque ele tem que ser votado, diz só a apreciação da proposta da Câmara Municipal de Oeiras 808 e ela tem que ser votada. Nós vamos nos debruçar, enquanto Partido Socialista, em exclusivo sobre a transferência financeira para o equilíbrio orçamental por resultado líquido negativo. E queremos, Sra. Presidente, manifestar que fique bastante claro que o Partido Socialista não compreende a posição do acionista maioritário, que é o município de Oeiras. Para o PS é preferível que o município faça um contrato de programa em que se responsabiliza por adjudicar X serviços, do que seja o obrigado a proceder a esta transferência financeira por não ter dado trabalho à municípia. Então não é melhor que o município tenha retorno do valor que acaba por injetar nas contas da municípia, neste caso, de 600 mil euros? Não entendemos que isto aconteça e não nos revemos nesta forma de gerir a coisa pública. E por isso não podemos deixar de dizer que não nos identificamos com este empurrar da município para uma liquidação e que também não compreendemos e não aceitamos que a espera pelo relatório da auditoria seja um motivo para não discutir, não pensar sobre aquilo que é o futuro da municípia, tal como defendeu agora o deputado João Viegas. Pois vejamos, começámos este mandato do Partido Socialista a dizer que esta empresa precisava de se redefinir, de se orientar e de se reposicionar. Em outubro de 2022, o Sr. Presidente determinou por despacho uma auditoria. Mas só em fevereiro de 2023, com o novo despacho e determinação pela sua mão de urgente, é que essa auditoria avançou. Perderam-se cinco meses. Estamos em outubro de 2023. É tempo de se desenhar o futuro da empresa. Se agora levarmos mais cinco meses a tomar conhecimento sobre um relatório preliminar que pelos vistos já chegou e outros cinco meses para discutir e mais cinco meses ainda para começar a pensar na estratégia, estaremos em finais de 2024, o que levará o Sr. e o Presidente da Câmara a dizer que em cima das eleições não fará sentido pensar ou decidir, porque as eleições são um grande momento de pressão. E assim se passou mais um mandato. Mais um mandato em que os recursos humanos da empresa não sabem como é o dia seguinte. Não é esta a nossa forma de tratar os problemas e não nos revemos nesta forma de tratar os problemas. E por isso, Sr. Vice-Presidente, deixo-lhe o desafio e que passe esse desafio ao Sr. Presidente, para abrir o debate de forma transparente sobre a empresa, para procurar soluções de reestruturação ou de recuperação da empresa e que garanta, desta forma, que a Administração e os seus colaboradores e as suas colaboradoras saibam quais são as metas, quais são os objetivos e demonstre com esta abertura de debate, o verdadeiro respeito pelos recursos humanos, mostrando-lhes que podem ter segurança nos seus postos de trabalho. Disse. Obrigado. 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 Obrigado.